Oi pessoal, saindo mais um vídeo aqui para o canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar essa plantinha aqui e essa aqui que eu replantei, ó. E eu quero mostrar também essa daqui, ó. Essa daqui foi eu que ganhei da minha amiga T. Olha como que tá bonita. Eu acho que isso aqui, pessoal, é uma maranta, só que essa daqui fica pendente, ó. Aí ela falou que essa daqui é barriga de sapo, por causa dessas manchinhas aqui, ó. Que ela tem na folha, né. Ela tá bem verdinha porque aqui ela tá na minha varanda, pega só claridade. Ela tá dando umas florzinhas aqui, ó. Bem delicada, ó. Bem delicada essas florzinhas, né. Só tá com esse pendãozinho aqui, mas depois ela vai soltar mais, né. Ó. Eu fiz o replante pra esse vasinho aqui, ó. E ela cresceu bastante. Já tirei galha pra minha amiga Eduarda. E ela tá linda, ó. Aí, pessoal, também tá bonito o meu livro da paz, ó. Hoje eu resolvi plantar essa... essa dracena aqui, ó. Quem me acompanha sabe que eu tenho essa dracena faz muito tempo, né. Ela já tava precisando de um vaso maior. Aí eu tava aqui esse vaso de cimento aqui, que eu ia plantar minhas ameocuca negra. Ela tá aqui, ó. Só que como eu replantei ela pra esse vasinho aqui, já não faz muito tempo, né. Aí eu deixei ela aqui pra não mexer agora com ela. E eu botei essa dracena que tava precisando de um vaso maior. Aí ela ficou bem bonita aqui, ó. Nesse vaso de cimento. E essa dracena, pessoal, ela queima muitas folhas, ó. Isso aqui tudo é folhinha aqui. Dando que eu comprei ela, que ela é assim, ó. Mas tá bonita, né. Ó. Eu coloquei um encheche aqui porque eu tenho um gato aqui que tá fazendo cocô dentro dos vasos das minhas plantas. E essa glaonema aqui, ó. Tava num vasinho pequeno e eu plantei no vaso que tava essa dracena. Ó. É muito bonita essa glaonema, viu. Eu tenho uma parecida com essa, que é aquela ali, ó. Aí a minha amiga me deu umas galinhas dessa aqui, ó. Aqui ela já soltou essa folha nova e veio uma outra folhinha aqui, ó. Soltou essa outra folha nova também. Tem duas galhas aqui. Tá linda, né. O livro da paz aqui. E o meu filodendro que ela me deu tá bem bonito aqui, ó. Que eu falei pra vocês. Deixa eu mostrar do outro lado, porque ela tá por trás do meu vaso da minha palmeira, ó. Que lindo que é esse filodendro. Eu tenho que amarrar essa galhinha, ó. Pra ela grudar aqui nesse... Nesse cabo de vassoura que eu botei aqui. Mas tá bonito, né. Ó. Ó. A cor linda que ele tem. E é isso, pessoal. Um vídeo rapidinho pra vocês. Só pra mostrar... O que eu tava fazendo por aqui, né. Ó. As outras plantinhas tão por aqui. Quem gostar desse vídeo, deixe seu like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Ative o sininho pra não perder os próximos vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.